Boa noite. Boa noite. Acho que alguns de vocês eu já conheço. Eu já vim dar uma aula no ano passado. Mas para quem não me conhece, meu nome é Carolina. Eu sou defensora pública aqui no estado de São Paulo. Desde 2011. Eu já passei por algumas áreas na defensoria. Mas no geral, assim, sempre trabalhei no civil e na família. Ou seja, substituí um pouco no criminal, na infância. Mas sempre gostei mais de atuar na área civil e de família. Já trabalhei no núcleo de habitação e urbanismo da defensoria aqui de São Paulo. E hoje eu estou como assistente na escola da defensoria. Então, ensinar é uma coisa que eu gosto, mas que eu ainda não estou muito acostumada a fazer. Eu agradeço a oportunidade de dar aula aqui para vocês. Que é uma coisa muito legal. Da outra vez eu já comentei que todos os meus conhecidos que dão a aula aqui gostam bastante da turma. Falam que é todo mundo muito interessado. E que é um prazer dar aula aqui. Então, eu agradeço o convite e essa oportunidade. Agradecer. Agradeço. Bom, espero que eu possa contribuir para o estudo de vocês. Essa aula de hoje vai ser sobre parte geral do Código Civil. O que eu acho uma parte meio chatinha. Os artigos do código, quando a gente vai ler, é uma leitura meio truncada. Meio difícil de a gente entender só pela leitura do código. Tem que ir atrás da doutrina, de jurisprudência para entender melhor. Mas eu espero poder contribuir um pouco para o estudo de vocês. E se tiverem qualquer dúvida, a qualquer momento, pode perguntar. Fiquem à vontade para contribuir também. Bom, o conteúdo da aula é esse que está aí no slide. A gente vai ver, basicamente, pessoa natural. Tudo que envolve a pessoa natural. Direitos da personalidade. O registro. Transexualidade. Capacidade. Internação. Ausência. Domicílio. Residência. E pessoa jurídica. Basicamente, essa é a matéria de hoje. A parte geral do Código Civil, só para a gente identificar onde está o que a gente vai estudar aqui hoje. A parte geral, ela tem três livros. Das pessoas, dos bens e dos fatos jurídicos. A gente vai ver hoje o primeiro livro das pessoas. E ele tem três títulos. Que é o das pessoas naturais. Das pessoas jurídicas e do domicílio. E as pessoas naturais têm esses capítulos que estão aí. Personalidade, direitos da personalidade, capacidade e ausência. Então, só para a gente identificar onde está no código a matéria. Começando por pessoa natural. Quem é a pessoa natural? É a pessoa humana. É o ser humano. E tem duas pessoas no código que o código trata. É a pessoa natural e a pessoa jurídica. Então, a pessoa natural é a pessoa humana. E a pessoa jurídica é aquela que não é a pessoa humana, mas que também tem personalidade. E a gente vai ver mais para frente sobre ela. Como que a gente pode distinguir aqui a pessoa humana da pessoa jurídica? A pessoa jurídica, ela é um instrumento a serviço da pessoa humana. Enquanto a pessoa humana, ela é um fim em si mesma. A gente pode dizer que a pessoa humana, ela tem um valor só por ser humano. Enquanto a pessoa jurídica, não. Ela não tem um valor em si. Ela vale alguma coisa quando ela é usada para as pessoas naturais. Para as finalidades das pessoas naturais. Então, essa é uma distinção que a gente pode fazer importante. E a pessoa humana, ela deve ser o centro de todo o ordenamento jurídico. A Constituição, no artigo 1º, inciso 3, trata do princípio da dignidade da pessoa humana. E esse é um dos princípios mais importantes de todo o nosso ordenamento. Todas as regras que a gente cria em direito civil, em direito penal, elas devem servir para a promoção da dignidade do ser humano. Ele tem que ser o centro de todo o nosso ordenamento, de toda a interpretação jurídica que a gente faz no ordenamento. Personalidade. O que é a personalidade? É a aptidão genérica que toda pessoa possui para ser titular de direitos e obrigações. Essa é a definição mais clássica que vocês vão ver, com algumas variações em várias doutrinas, tá? E o artigo 1º do Código Civil, né, diz Toda pessoa é capaz de direitos e deveres na ordem civil. Toda pessoa natural, então, tem personalidade. Toda pessoa é capaz de ser titular de direitos e obrigações. E alguns doutrinadores dividem a personalidade em dois aspectos. Um subjetivo e outro objetivo. O subjetivo é esse que a gente viu agora, que é o conceito de personalidade, que é a aptidão para ser titular de direitos e obrigações. O aspecto objetivo, ele se confunde com os direitos da personalidade, que a gente vai ver mais pra frente. Que são o conjunto de atributos do ser humano. São a integridade física da pessoa, a honra, a imagem, todos aqueles direitos da personalidade que estão na parte geral, eles se confundem com o aspecto objetivo da personalidade. Alguns autores, eles criticam esse conceito subjetivo por ser muito materialista, né, essa ideia de aptidão para ser titular de direitos está muito ligada a direitos materiais, a obrigações, contratos, os direitos que a gente pode adquirir que envolvem, que tem algum valor material. Enquanto esse aspecto objetivo, ele está ligado à pessoa por ser pessoa, e não mais ao que ela é do que ao que ela tem. Quando que a personalidade tem início? Essa é a teoria que o Código Civil adotou, que é a teoria natalista, que a personalidade começa com o nascimento com vida. Então, está no artigo 2º do Código Civil, a personalidade civil da pessoa começa do nascimento com vida. A outra teoria que existe, mas que não é adotada pelo código, é a teoria concepcionista, que diz que a personalidade começa na concepção. Ela é adotada em alguns países, mas não é adotada no Brasil. E essa teoria, ela vai refletir no tratamento que o país vai dar para a fertilização in vitro, para o aborto e para o direito de gerança. Porque se você encara o embrião ou o feto como tendo personalidade, aí já cria um problema para você, por exemplo, legalizar o aborto, porque você estaria violando a vida daquela pessoa que já tem personalidade. Mas não é a teoria adotada pelo Código Civil que adotou a teoria natalista. E o nascituro, que é o embrião que não nasceu ainda, que está no útero e não nasceu. Porque a personalidade, a gente viu que começa com o nascimento com vida. Mas e o bebê que está lá dentro da barriga, a lei dá alguma proteção? Sim. Sim. Então, apesar de adotar a teoria natalista, o código protege o nascituro. E está no próprio artigo 2º, que fala que a personalidade civil da pessoa começa do nascimento com vida, mas a lei põe a salvo, desde a concepção, os direitos do nascituro. Mas qual é a natureza jurídica? Então, isso é questionável. Tem gente que fala que é uma expectativa de direito que está sendo protegido, porque quando ele nascer, ele vai adquirir. Mas tem gente que fala que não tem expectativa de direito, porque até para ter expectativa, você já tem que ser sujeito de direito. Porque quem tem personalidade, a gente chama de sujeito de direito. E aí, você não tem um sujeito de direito ainda. Então, como é que ele vai ter expectativa de direito? Então, a doutrina não consegue fechar muito bem esse debate de qual que é a natureza. Então, a gente aceita que a lei protege os direitos do nascituro. Eu tenho o meu modo de ver disso, é que essa pessoa pode vir a nascer com vida. E o jeito mais afetivo de eu proteger ela, é proteger ela desde o útero. Porque se não, por exemplo, se o pai dela falece enquanto ela ainda não nasceu, enquanto ela está no útero, e depois ela vem a nascer, e o pai faleceu por um assente de trabalho. Se você não protege os direitos do embrião, do nascituro, ele não teria direito a danos morais pela falha lá da empresa que causou a morte do pai. Então, você não daria uma proteção efetiva, embora tenha causado um dano para ele, porque ele vai nascer sem o pai. Então, a única forma de você garantir o direito dele quando ele nascer com vida, é você já protegendo ele. Aí entra em confronto mais com a questão do adulto, né? Porque a partir do momento que você diz que vão ser assegurados alguns direitos, o direito da mulher em si está sendo torrido. Essa parte da questão do adulto. Mas aí o Código Civil não entende que tem personalidade. Então, não seriam todos os direitos do nascituro que são protegidos. Sim. Só alguns. Ele não garante o direito à vida de forma absoluta ao nascituro. Ele garante algumas coisas que estão expressas no Código, que é a possibilidade de receber doação. Eu coloquei aqui. Eu estou olhando aqui, gente, porque eu coloquei alguns artigos para ler. Então, a possibilidade de receber doação. A doação feita ao nascituro valerá sendo aceita pelo seu representante legal. Então, eu posso doar para uma pessoa que ainda não nasceu. E aí o representante dessa pessoa, o pai ou a mãe, vão poder aceitar essa doação. E o nascituro tem vocação hereditária. Então, se o pai falecer enquanto ele estiver no útero, nesse exemplo que eu dei, ele vai herdar. Embora ele só vai herdar se ele nascer com vida. Ele fica protegido para, se ele nascer com vida, ele poder herdar. Se a gente entendesse que só herda quem é vivo, e o pai falece, ele está no útero, ele ia nascer e não ia ter direito àquela herança que os irmãos que estavam vivos tiveram. Por isso que a gente garante que ele vai ter direito. Mas ele só vai realmente efetivar esse direito quando ele nascer. E ele pode ser beneficiário em testamento. Isso, até as pessoas que ainda nem foram concebidas, também podem ser beneficiárias em testamento. Eu posso testar para o filho que você vai ter no futuro. Eu quero deixar a minha herança para o filho que você um dia vier a ter. E aí a lei regula isso. Ah, mas e se ele não tiver filho em tantos anos? Aí para quem que vai? Eu falei isso, aí 10 anos você não tem filho. Aí vão para os meus herdeiros naturais. Mas eu posso testar para uma pessoa que ainda não foi nem concebida. Está nos artigos 1799 e 1800. E além de receber doação e de entrar na vocação hereditária, o nascituro pode receber dano moral. Como esse exemplo que eu dei do pai que morre em um acidente de trabalho, o STJ já reconheceu que vai ter direito a dano moral quando nascer por ter sido privado do pai durante a vida. Mas o valor da indenização vai ser diminuído porque ele não sofreu como uma pessoa, por exemplo, que já estava viva e conhecia o pai. Então vai ser levado em conta o fato de que ele nem nasceu ainda para fixar o valor da indenização. Mas tem direito. E o embrião excedentário? É aquele que não está no útero, que já é o óvulo fecundado, já formou, mas não está no útero. Ele recebe alguma proteção? Não. Não. O Código Civil não protege expressamente. Mas alguns autores sustentam que até o embrião excedentário teria direito à vida e tratamento digno por ter potencial de se tornar um ser humano. O problema é que aí já entra naquela caixa das pesquisas científicas, não é? Isso mesmo. É isso que a gente vai ver. A Lei de Biossegurança, artigo 5º, ela permite a pesquisa em células-tronco-embrionárias obtidas de embriões produzidos na fertilização em vítrio. Então, o artigo da lei fala assim, que é esse artigo 5º. É permitida para a fim de pesquisa e terapia a utilização de células-tronco-embrionárias obtidas de embriões humanos produzidos por fertilização em vítrio e não utilizados no respectivo procedimento. Atendidas as seguintes condições. Que sejam embriões inviáveis, que sejam embriões congelados há 3 anos ou mais. Em qualquer caso, tem que ter o consentimento dos genitores, né? O dono do esperma, a dona do óvulo. E tem que ter a aprovação dos respectivos comitês de ética em pesquisa. Então, a lei de biossegurança, ela permite que seja feita pesquisa nas células-troncos desses embriões que não foram utilizados na fertilização. Porque na fertilização, acho que congelam, eu não entendo super bem do procedimento, mas eu sei que congelam, pegam sêmen, pegam óvulo e fecundam. E alguns eles colocam no útero e outros ficam congelados para usar se não der certo daquela vez. E aí, às vezes, não deu certo da primeira vez, ficaram aqueles lá congelados que não foram usados e não vão ser usados e vão ser dispensados. Então, a lei permite que esses que não são mais viáveis para a vida, possam passar por pesquisa. Mas aí, o que aconteceu? O procurador da República, da época, entrou com uma ação de inconstitucionalidade contra esse artigo da lei de biossegurança, afirmando que ofendia o direito à vida do embrião excedentário. Permitia a pesquisa nele. E aí, o STF decidiu, em 2008, que esse artigo era constitucional. Então, o Código Civil, como a gente viu, não fala nada sobre o embrião excedentário. E o STF distinguiu o embrião excedentário do feto e da pessoa humana. Olha o que o STF decidiu. Inexistência de ofensas ao direito à vida e da dignidade da pessoa humana. Pois a pesquisa com células-tronco embrionárias, inviáveis biologicamente ou para fins a que se destinam, significa a celebração solidária da vida e alento aos que se acham à margem do exercício concreto e inalienável dos direitos à felicidade e do viver com dignidade. A potencialidade de algo para se tornar pessoa humana já é meritório bastante para acobertá-la, infraconstitucionalmente, contra tentativas levianas ou frívolas de obstágio sua natural continuidade fisiológica. Mas as três realidades não se confundem. O embrião é o embrião. O feto é o feto. O feto é o que já está no útero. E a pessoa humana é a pessoa humana. Donde não existir pessoa humana embrionária. Mas é embrião da pessoa humana. Então, eles não entenderam que haveria um direito à vida ser protegido do embrião excedentário. Eles entenderam justamente o contrário. Que você permitir a pesquisa no embrião, você está permitindo que outras pessoas tenham mais vida porque você vai pedir que a medicina avance, descubra novos métodos que vão poder ajudar outras pessoas. Então, a gente viu o início da personalidade, que é com a vida, o nascimento com vida. E quando que ocorre o fim da personalidade? Com a morte. Artigo 6º do Código Civil, a existência da pessoa natural termina com a morte. Presume-se esta quanto aos ausentes nos casos em que a lei autoriza a abertura de sucessão definitiva. Então, ela ocorre com a morte e a gente vê aqui no artigo 6º que essa morte, em alguns casos, ela pode ser presumida. Quando que a morte pode ser presumida? Aí, é o artigo 7º do Código Civil, que vai falar da morte presumida. E aqui eu resumi para vocês, em três casos que ela pode ser presumida. Primeiro, a morte provável de quem estava em perigo. Então, um avião que caiu e não conseguiu encontrar os corpos de quem estava lá, mas provavelmente a pessoa morreu. E, infelizmente, eu acho que isso vai acontecer em Brumadinho, com muitas pessoas que talvez não consigam localizar, vai ter que ter uma declaração de morte presumida. O segundo caso, prisioneiro de guerra ou desaparecido em campanha, que a gente não tem no Brasil, mas está previsto no Código. Então, se terminar a guerra e a pessoa foi feita prisioneiro, ou ela se apareceu durante a guerra, passado dois anos não foi encontrado, que também se presume a morte. E o terceiro caso é a ausência, que a gente vai ver um pouco mais para frente. Mas a ausência nada mais é do que o sumiço da pessoa, né? O desaparecimento e, de alguma forma, você tem que ter isso reconhecido por um juiz, que essa pessoa desapareceu. Isso é o que demora mais. Qual foi o prazo mesmo? Tem um prazo ou não? Tem. Tem três fases, a gente vai ver mais para frente. Mas os dois primeiros exemplos são de dois anos. Isso, o prazo? Não. O primeiro exemplo não tem prazo, o morte provável. Eu vou ler o artigo só para ficar mais claro aqui. Então, artigo sétimo. Pode ser declarada a morte presumida sem decretação de ausência, que são esses dois primeiros. Um, inciso um. Se for extremamente provável a morte de quem estava em perigo de vida. Então, ele não fala em prazo. É o caso do assistente de avião ou de brumadinho. Dois, se alguém desaparecido em campanha ou feito prisioneiro não for encontrado até dois anos após o término da guerra. Então, nesse caso, teria que ter passado o prazo de dois anos no término da guerra para poder se presumir à morte. No primeiro caso, não. Parágrafo único. A declaração da morte presumida, nesses casos, somente poderá ser requerida depois de esgotadas as buscas e averiguações devendo à sentença fixar a data provável do falecimento. Então, o que a gente vê? Tem que esgotar esse requisito das buscas e averiguações e, o mais importante, tem que ter uma decisão judicial. Então, em todos esses três casos de morte presumida, tem que ter uma sentença que reconheça. Porque, nos outros casos, o médico que atesta o óbito e aquela declaração de óbito, você leva registro no cartório civil de pessoas naturais. Nesses outros casos, quem que vai atestar que a pessoa faleceu? Não vai ser um médico, porque você não encontrou o corpo. Então, você precisa de um juiz que reconheça, que declare essa morte presumida. E, na ausência, vai ter prazo, que a gente vai ver mais pra frente, mas a morte provável não tem prazo. Você só vai entrar com um pedido pro juiz mostrando que a pessoa estava no acidente, que não foram encontrados os corpos, que é muito provável que faleceu, e o juiz vai reconhecer a morte presumida. Ficar aqui, entenderam, gente? Obrigado. Comoliência. Parece que a gente esquece o que é, porque a gente aprende no começo da faculdade e nunca usa. Mas é uma coisa bem besta. Quando a gente aprende de novo, a gente vê que é um negócio simples, mas quando cai em prova, é um termo que às vezes assusta. Você fala, pô, não lembro. Mas é simples, gente. O que é? É a presunção de morte simultânea de pessoas recifrocamente herdeiras. Então, é o caso do acidente de avião, que morre o marido e a mulher. E um ia ser herdeiro do outro, certo? Então, se você soubesse que o marido morreu primeiro, você ia saber que a mulher herdou dele, e que aí, então, todos os bens, a herança vai partir dela. E seria diferente se ela, por exemplo, ela pode ter um filho do casamento anterior. Entendeu? Por isso que causa confusão na herança e é importante saber quem morreu primeiro. Só que tem situações que a gente não vai poder saber dizer quem morreu primeiro, então vai presumir que as pessoas morreram juntas. E aí, nenhum herdou do outro. Esse é o resultado. A herança do marido não passou para a mulher e a da mulher não passou. É como se os dois tivessem morrido ao mesmo tempo, um herdou do outro e os herdeiros, os outros herdeiros deles tinham ido. Como se eles não fossem cadastros, né? Porque abre a herança distinta. Vai abrir a herança... Mas inventar os distintos, né? Isso. Pode, às vezes, até se forem os mesmos herdeiros, vamos supor que eles tinham só filhos em comércio. E aí, quem vai isso ceder primeiro são esses filhos em comércio. Aí pode fazer um inventário conjunto, porque são os mesmos herdeiros. Agora, se ela tem... Ou eles não tinham filhos. Aí, os pais dela vão herdar dela e os pais dele vão herdar dele. Aí vai ser separado. Mas o importante é guardar que a comoriença é a presunção de morte simultânea de duas pessoas ou mais e que o resultado é que elas não vão herdar uma da outra. As heranças vão ser consideradas individualmente. E aí está o artigo do Código Civil que fala da comoriência. É o artigo oitavo. Se dois ou mais indivíduos faleceram na mesma ocasião, não se podendo averiguar se algum dos comorientes precedeu aos outros, presumir-se-ão simultaneamente mortos. É uma palavra chatinha, mas o conceito é simples. Então, vamos para direitos da personalidade. Antes dos direitos da personalidade, achei que eu tinha colocado um slide de... registro que eu não coloquei. Mas deixa eu só falar para vocês rapidinho então sobre os registros públicos, que também estão no Código Civil. O artigo 9 fala serão registrados em registro público os nascimentos, casamentos e óbitos, a emancipação por outorga dos pais ou por sentença do juiz, a interdição por incapacidade absoluta ou relativa, e a sentença declaratória de ausência e de morte presumida. A emancipação a gente vai ver mais para frente, a interdição também, e a sentença de morte presumida a gente acabou de ver, né? Então, nascimento, casamento, óbito, óbito presumido, que é o declarado pelo juiz, a interdição e a emancipação. Tudo isso é registrado em registro público. E, farcear, o artigo 10 do Código Civil fala da averbação. É importante vocês guardarem a diferença entre registro e averbação. Registro é o ato principal, tá? Que são esses atos que a gente viu aí em cima, casamento, nascimento, óbito, emancipação e interdição, esses são os atos principais. E a averbação, ela é uma consignação, ela consigna, desculpa, uma alteração à margem do registro. É como se fosse uma anotação no ato registral. Atos da sessão, né? O que acontece? Depois, referente ao primeiro registro. Isso, o registro é o principal e o primeiro, e aí se você for modificar alguma coisa no registro, você vai fazer uma averbação. Mudou o nome, caso mudou o nome, eu entendi que fazer uma anotação. Averba, isso. A separação, por exemplo, você vai averbar na certidão de casamento, o divórcio. Vai fazer uma averbação na certidão de casamento que a pessoa se divorciou. Então, o artigo 10 é o que fala da averbação. Far-se-á a averbação em registro público. Das sentenças que decretarem a anulidade ou anulação do casamento, o divórcio, a separação judicial, que a gente não usa mais, e o restabelecimento da sociedade conjugal. E o 2, do artigo 10, dos atos judiciais ou extrajudiciais que declararem ou reconhecerem a filiação. Então, o registro são aqueles lá que a gente passou, e a averbação são esses dois. Então, o divórcio, por exemplo, é uma anotação no ato registral do casamento. Vai constar lá uma anotação de que a pessoa se divorciou. Tem gente que se divorcia e depois casa de novo. Acontece bastante, mas é o que a gente pensa. E aí, o que tem que fazer? Anotar de novo na certidão de casamento que a pessoa casou. Então, vai ser uma averbação na certidão de casamento que restabeleceu. Depois do divórcio, não dá mais, desculpa, gente. Era quando tinha a separação. A pessoa se separava e tinha que esperar aquele prazo de um ano para converter em divórcio. Aí, nesse prazo, às vezes, era restabelecida a sociedade conjugal. Aí, averbava na certidão de casamento que a pessoa restabeleceu. Agora que não tem mais a separação, divorciou, tem que casar de novo. E também tem gente que casa de novo. Comércio, mesmo, mesmo, mesmo. A mesma pessoa. Então, agora, vamos para direitos da personalidade. Uma professora que deu aula para a gente disse que já aconteceu com a assistida dela. Eu já vi mais uma vez que saiu a sentença de divórcio e quis casar de novo. Veio para desistir, sabe? Veio correndo lá, mas a gente quer assistir o divórcio. Não dá. Agora, vocês vão ter que casar de novo. Sinto muito. Se construiu durante a separação, não vai comunicar. Direitos da personalidade. Qual que é o conceito? É difícil de a gente conceituar, mas o que a gente vai ver de mais comum é isso aqui. Então, é o conjunto de atributos do ser humano que o definem como tal. São os aspectos da própria pessoa. O aspecto físico, o aspecto psíquico e moral. Eu gosto de entender da seguinte forma, que é o direito que todo ser humano tem pelo simples fato de ser humano. Só pelo fato de eu ser humano eu vou ter direito à vida, eu vou ter direito ao meu corpo. É um direito que você tem e você não precisa fazer nada para conquistar. Só por ser humano você vai ter esse direito. ele se opõe aos direitos patrimoniais que são adquiridos. Você precisa fazer alguma coisa para ter os direitos patrimoniais, para ter a propriedade, você precisa adquirir. Mesmo que seja por uso campeão, você precisa ocupar os direitos da personalidade. Não, você não precisa fazer nada. Basta existir que você tem esses direitos. e os direitos patrimoniais, eles não definem o ser humano. A gente ter alguma coisa não define a gente. Os direitos da personalidade nos definem enquanto ser humano. Então, exemplos, direito ao corpo, direito ao nome, direito à imagem, à integridade física e moral. Qual que é o objetivo dos direitos da personalidade? É proteger a própria pessoa humana. E a gente vai ver mais para frente, o objetivo é proteger a pessoa humana dos outros e dela mesma. A gente vai vendo as características do direito da personalidade. O fundamento constitucional está no princípio da dignidade da pessoa humana, no artigo 1º, inciso 3 da Constituição Federal, que a gente já viu lá no começo da aula. E a gente pode falar que na esfera nacional os direitos da personalidade são nada mais do que os direitos fundamentais que estão lá na Constituição. E na esfera internacional eles correspondem aos direitos humanos. Por isso que eu gosto de pensar que é o direito que todo ser humano tem só pelo fato de ser humano. Por isso que a gente relaciona aos direitos humanos, que são os direitos que historicamente toda a comunidade internacional passou a reconhecer a todo ser humano pelo simples fato de ser humano, independente de onde ele nasceu, independente das regras que o país adota, a Declaração Universal dos Direitos do Homem vai garantir lá uma série de direitos, direito à vida, direito a um nível de vida adequado, digno, direito a não ser torturado, todos aqueles direitos que a comunidade internacional em um determinado momento decidiu que todo ser humano tinha que ter só por ser humano são os direitos da personalidade. E são os direitos humanos ou os direitos fundamentais. E na esfera do direito civil a gente vai estudar eles como direitos da personalidade. em direito internacional ou em direitos humanos você vai estudar com os direitos humanos. A proteção dos direitos da personalidade ela pode se dar de uma forma preventiva e repressiva. então a lei prevê expressamente que eu posso tutelar o meu direito à personalidade antes de ele ser lesado. Uma mera ameaça alguém ameaça de expor uma imagem sua que vai ferir a sua honra na internet. Isso a pessoa ainda não colocou mas só a ameaça que ela fez já te dá o direito de entrar na justiça e pedir que o juiz por exemplo fixe uma multa caso ela expõe essa imagem. Então você pode tutelar o seu direito à personalidade de uma forma preventiva que normalmente vai ser por meio das ações de obrigação de fazer ou não fazer. Mas ele não cabe na biografia, né? É, na biografia não. já entendeu. Só posterior. É, que você não pode porque a Constituição ela não estabelece isso para quase todos os direitos fundamentais quando tem conflito a Constituição estabelece uma hierarquia entre eles prévia assim, ó esse direito vale mais o direito à vida a gente pode dizer que é o mais absoluto assim mas todos os outros não dá para falar por exemplo prevalece o direito à informação que a gente recebeu uma biografia ou o direito à privacidade da pessoa que está sendo biografada lá a Constituição não fala e nem a lei vai dizer então a solução desse caso vai ser muito casuística a justiça vai analisar caso a caso e vai fazer aquela ponderação que a gente aprende em direitos fundamentais quando tem os conflitos entre direitos então vai ponderar e ver no caso concreto ali o que 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 se deveria garantir essa jurisprudência ela vem lá tem uma questão da censura prévia, né? que depois da ditadura no meio jurídico tivemos uma tendência a não censurar previamente, né? por causa disso eu não sei sinceramente eu não sei se está ligado à ditadura mas eu acho que em termos de censura faz muito sentido ela ser posterior e não prévia porque se ela é prévia aí não tem transparência ninguém vai ter não tem debate não vai para a esfera pública para se debater se aquilo e aí a gente fica sujeito a ter censura de uma pessoa só que não vai representar todo mundo então censura faz muito sentido vir depois, né? se depois se perceber é que o problema é que às vezes o dano já está feito e não tem como recolher principalmente hoje com internet depois se você for censurar depois já está feito todo mundo já está sabendo todo mundo já viu e aí você vai ter que compensar de uma forma com uma indenização por exemplo que às vezes não é o ideal porque a pessoa não queria que aquilo fosse publicado e agora que saiu não tem mais volta, né? mas eu acho que toda censura é muito ruim se for anterior que é isso tira do debate então tem a forma preventiva que pode se dar com essas ações de obrigação de fazer ou não fazer ou a repressiva que cabe a qualquer direito que pode ser uma obrigação de fazer ou não fazer de retirar um conteúdo do ar por exemplo quando ele já está no ar ou uma indenização você pode pedir uma indenização pela lesão ao seu direito da personalidade e a pessoa morta que tem um direito da personalidade violado ofendido então é publicado um vídeo de uma pessoa que já morreu mas somos familiares então a tutela se transmite ao cônjuge ou companheiro sobrevivente ou qualquer parente em linha reta ou colateral até o quarto grau características dos direitos da personalidade a primeira eles são inatos eles nascem com a personalidade com o nascimento com vida a gente adquirir a personalidade e os direitos da personalidade por isso que são os direitos que basta existir para ter eles são extra patrimoniais como a gente viu lá eles se contrapõem aos direitos patrimoniais porque eles se relacionam às características da própria pessoa humana ao que nos define e não são não é o que a gente tem que nos define mas o que a gente é ah, mas eu não falei agora há pouco que você pode ter uma indenização pela lesão ao direito da personalidade você pode receber uma indenização pode mas o direito não deixa de ser extra patrimonial o que pode ter uma conotação financeira vai ser a indenização vai ser a lesão ao seu direito a lesão ao meu direito da personalidade faz nascer uma pretensão reparatória minha que pode ser de punho patrimonial sim mas isso não quer dizer que o direito à personalidade é patrimonial é a lesão que vai gerar uma indenização patrimonial então não confundir isso eles são intransmissíveis ah, mas a gente não viu lá que pode a família tutelar o do morto o direito a imagens por exemplo pode aí a doutrina vai debater ah, mas é intransmissível porque a personalidade se extingue com a morte a pessoa morreu extinguiu a personalidade a gente viu lá atrás e extinguiu os direitos da personalidade também porque eles existem quando a pessoa está viva na verdade poder a lugar que está violando também o direito a memória os parentes estão também os parentes estão também exatamente é assim que a gente resolve na verdade a doutrina enxerga dessa forma porque é isso que quando publicam um vídeo ofensivo a honra do meu pai que já faleceu eles estão causando uma lesão a minha pessoa a minha memória então por isso que transmite esse direito mas não é que eu estou representando o meu pai não é uma legitimidade extraordinária que é aquela de tutelar o direito alheio em nome próprio não, porque o direito alheio não existe meu pai faleceu não tem o direito dele ali o que existe é o meu direito porque eu também fui lesada por aquela conduta de expor a honra do meu pai então não é legitimidade extraordinária é só tem que ver pensar bem nisso que eu também fui lesada por aquela conduta então estou protegendo o meu direito a minha memória além da essa tutela que se transmite ao conjo que eu falei no slide anterior está no artigo 12 além do artigo 12 do código civil o artigo 20 também fala expressamente que se transmite aos familiares o direito o direito de proteger a imagem do falecido então tem dois artigos no código civil que falam dessa transmissão mas como eu falei não é não é tutela do direito da personalidade da pessoa que faleceu é tutela do meu direito que foi lesada e se a violação ocorre em vida do meu pai por exemplo meu pai está vivo publicam um vídeo dele e aí ele não entra com a ação e ele morre aí sim o que vai passar para mim é a pretensão indenizatória que nasceu para ele enquanto ele estava vivo que a violação aconteceu enquanto ele estava vivo então o artigo 943 do código civil fala o direito de exigir reparação e a obrigação de prestá-la transmitem-se com a herança os direitos da personalidade eles não são patrimoniais então eles não se transmitem com a herança meu pai faleceu eu não adquiri os direitos da personalidade dele na herança agora se o direito dele foi violado enquanto ele estava vivo nasceu para ele uma pretensão reparatória essa pretensão ela tem um cunho patrimonial como a gente viu e ela sim pode se transmitir na herança para os herdeiros para depois ajuizarem a ação reparatória aí já não entra mais os parentes de quarto grau nesse caso aí vai na herança normal é os parentes de quarto grau ficou confuso gente? ficou né? não achei na mão é a reparação é os direitos da personalidade não se transmitem ponto porque eles não são patrimoniais na herança só passa o que é patrimonial a reparação que nasce para a pessoa enquanto ela está viva e que ela não exerce porque ela não quis ajuizar a ação não deu tempo essa sim tem um cunho patrimonial e essa pode se transmitir na herança e aí segue as regras da herança de quem herda tá? agora não vou lembrar de fora até que parente que vai no colateral então vai até o irmão a gente não vai até os quartos ah tá daí vai até o irmão o irmão é terceiro grau não tio né tio isso então vai até o tio acho que sim tá mas segue as regras da sucessão acho que só vai até o irmão então a pretensão reparatória que surgir em vida vai até o irmão segue as regras normais da herança a violação a imagem do parente que ocorre depois que ele já faleceu aí segue essas regras do artigo 12 e do artigo 20 que vai até o colateral de quarto grau tá? que é diferente porque a pessoa que tá sendo ela mesmo tá sendo lesada por aquele vídeo não é o direito não é a violação do pai e a pretensão reparatória que ela herdou é a violação ao direito dela aí o código civil tem uma disposição específica que vai até o o artigo e o direito de imagem assim por exemplo a pessoa famosa que vem a imagem né pra uma determinada marca alguma coisa assim é uma fórmula de flexibilização dos efeitos extrapatrimoniais e renunciáveis é uma forma de flexibilização da renúncia é do extrapatrimonial não sei porque ela é apesar de não ser um direito patrimonial ele tem efeitos patrimoniais né por exemplo a lesão faz nascer a reparação patrimonial o uso da imagem tem fins comerciais então não é que a minha imagem em si vai ser patrimonial mas o uso dela acho que é mais dos efeitos mas você ceder essa imagem você está assim renunciando ao seu direito da personalidade à imagem e o que você pode fazer a gente vai ver que você pode renunciar essa quarta característica que é a irrenunciabilidade a gente vai ver que ela não é absoluta então a princípio você não pode renunciar porque em situações de muita de extrema necessidade qualquer um poderia renunciar então eu poderia doar meus órgãos porque eu estou fazendo fome ou eu poderia me submeter a uma situação muito vexatória por uma necessidade extrema por isso que eles tem essa característica da irrenunciabilidade para proteger o direito da própria pessoa tá e aí a gente tem um caso clássico nessa questão da irrenunciabilidade que é o de arremesso de anões que vocês já devem ter ouvido falar na França que tinha o arremesso de anões ofendia a dignidade do anão mas o anão estava feliz ele queria é o trabalho dele ficou sem emprego é então é um caso bem debatido acho que toda faculdade discute muito né mas e aí se o anão quer se submeter a isso e se ele ficaria em situação pior não trabalhando né ficaria sem salário ele poderia abrir mão dessa dignidade dele nesse caso e a corte da França decidiu que não que ele não poderia abrir mão mas bem discutível né bastante polêmico se a gente deixa ele numa situação pior ou não de de não poder trabalhar mas com o tráfico de órgãos é a mesma coisa né se você está numa situação extrema você poderia doar os seus órgãos e a lei vai querer te proteger disso para que nessa situação você não abra mão do seu direito à personalidade a transfusão de sangue se encaixa no direito ao corpo que você é que transfusão de sangue depois a gente vai ver o direito ao corpo ele você pode dispor do seu corpo contanto que não tenha uma diminuição significativa não tenha agora esqueci o termo mas você pode dispor transfusão de sangue é um exemplo porque o sangue ele se recompõe mas desde que seja gratuito você vai doar órgãos que são duplos aí pode doar é se não tiver prejuízo aí tem a lei específica da doação de órgãos que você consegue recorrer o sangue rapidamente é então a princípio eles são irrenunciáveis mas a gente pode abrir mão em algumas circunstâncias por exemplo a imagem eu posso vender o uso da imagem aqui eu estou permitindo que vocês me filmem então estou abrindo mão da minha da minha imagem da minha privacidade então a gente pode abrir mão mas essa renúncia ela nunca pode se dar de uma forma geral e permanente ela sempre tem que ser específica para alguma coisa e por um período não posso simplesmente falar nunca mais quero saber do meu direito de imagem façam com a minha imagem o que vocês quiserem isso não vale de nada porque eu não posso renunciar em absoluto e tem até um enunciado deixa eu só achar aqui enunciado quarto da primeira jornada de direito civil do Conselho da Justiça Federal que vai falar sobre isso o exercício dos direitos de personalidade o exercício dos direitos de personalidade pode sofrer limitação voluntária desde que não seja permanente nem geral tem aquela discussão também acho que ele estava falando da transfusão de testemunho de Jeová que a pessoa poderia ela não quer receber o sangue e ela estaria abrindo mão do direito à vida no caso que também é um direito da personalidade e tem bastante discussão sobre isso também tem mas a jurisprudência entende que o médico tem a obrigação de salvar a vida da pessoa a gente pode tratar disso num minutinho vai vir no próximo slide eu prometo gente dando testemunho de Jeová vocês não vão ficar insatisfeitos nesse ponto mas é só pra gente terminar a questão das características então isso é importante vocês gravarem tá? que isso cai bastante em prova eu não posso renunciar de forma absoluta eles são irrenunciáveis qual que é renunciado? é o quarto renunciado quatro do Conselho da Justiça Federal eles são irrenunciáveis a princípio mas você pode abrir mão contanto que não seja de forma absoluta e pra sempre e aí a doutrina vai ponderar como que pode se dar essa renúncia mais a fundo assim de forma mais específica mas em linhas gerais vocês podem guardar que não pode ser de forma geral e permanente os direitos da personalidade são imprescritíveis eles nunca prescrevem a pretensão reparatória ela prescreve então se lesionarem meu direito à imagem eu vou ter que entrar com a ação no prazo lá de três anos da reparação civil porque senão ela vai prescrever mas isso o direito à imagem sempre vai existir até eu morrer eu vou continuar com aquele direito tá? mas quando ocorre uma lesão aí tem a prescrição da pretensão reparatória então tem que só separar e eles são quatro anos três anos três anos a reparação civil que tá no código civil o prazo prescricional e eles são oponíveis erga-homes então todos tem que respeitar os direitos da personalidade aí o código civil vai tratar do direito ao corpo do direito ao nome do direito de imagem e do direito à privacidade esses são os quatro que o código civil trata expressamente tá? mas todo mundo entende doutrina jurisprudência que esse rol não é exaustivo claro isso não resume o ser humano existem outros direitos da personalidade inclusive alguns que podem surgir com a evolução do homem então não dá pra gente colocar como rol exaustivo taxativo tá? aí eu vou falar um pouquinho de cada direito aqui no direito ao corpo agora a gente vai ver a questão da doação de sangue então o que que o artigo o código civil fala sobre o direito ao corpo artigo 13 salvo por exigência médica é defesa o ato de disposição do próprio corpo quando importar diminuição permanente da integridade física ou contrariar os bons costumes então você não pode dispor do próprio corpo quando importar em diminuição permanente por isso que a doação de sangue você pode como a gente falou aqui porque não vai ser uma diminuição permanente artigo parágrafo único do artigo 13 o ato previsto nesse artigo será admitido para fins de transplante na forma estabelecida em lei especial então o próprio código civil já trata da doação de órgãos porque a doação de órgãos por mais que você tenha dois rins vai implicar em uma diminuição permanente certo que o seu corpo vai passar a trabalhar com um rin só e não vai o rin não vai se recompor mas você pode doar porque você consegue viver com um só rin apesar de ter uma diminuição permanente mas aí a lei de transplante de órgãos vai dispor melhor artigo 14 é válida com objetivo científico ou altruístico a disposição gratuita do próprio corpo no todo ou em parte para depois da morte então para depois da minha morte eu posso sim doar o meu corpo inteiramente ou doar meus órgãos para alguém que vai precisar dos meus órgãos ou doar o meu corpo para a pesquisa científica eu posso dispor inteiramente do meu corpo para depois da morte em vida eu posso dispor quando não implicar a diminuição permanente e nem contrariar os bons costumos e o artigo 15 que é o último sobre corpo ninguém pode ser constrangido a submeter-se com risco de vida a tratamento médico ou a intervenção cirúrgica então a própria lei prevê que a gente pode dispor do corpo quando não importar a diminuição permanente da integridade física por exemplo doar sangue fazer tatuagem quando implicar diminuição o que o artigo fala? que precisa de autorização médica então por isso que para amputar um membro o médico vai ter que dar um parecer que aquele membro precisa ser amputado porque aí você vai perder não vai ter reposição vai ser permanente e a cirurgia de adequação sexual? a gente vai ver também a questão da transexual eu deixei separado para a gente ver a parte porque envolve direito ao nome direito ao corpo aí a gente vai ver separado tudo junto tá bom? então pode dispor quando não implicar em diminuição permanente ou quando tiver autorização médica e a lei de transplante ela vai dispor sobre a doação de órgãos então o artigo 9º da lei de transplante que é a lei 9.434 de 97 fala que é permitida a pessoa juridicamente capaz dispor gratuitamente de tecidos órgãos e partes do próprio corpo vivo para fins terapêuticos ou para transplantes em cônjuge ou parentes com sanguíneos até o quarto grau inclusive na forma do parágrafo 4º deste artigo ou em qualquer outra pessoa mediante autorização judicial dispensada a esta em relação a medula óssea então eu posso sim pela lei de doação de órgãos eu posso doar órgão sem autorização judicial só para cônjuge ou parentes com sanguíneos até o quarto grau então na defensoria já peguei casos de gente que queria doar para não parente e aí você precisa dessa autorização judicial por quê? para evitar comércio de órgão para evitar que a pessoa que precisa de um órgão e tem muito dinheiro vá lá e compre o órgão de alguém e aí você se não passasse pelo juiz não ia ter esse controle se a pessoa na verdade está recebendo dinheiro por aquilo ou se ela tem uma relação de afinidade que aí sim a lei vai proteger que é a razão de ela doar porque ela não é parente mas tem uma relação tal de afinidade ou quer fazer realmente uma doação então tem que passar pelo juiz para evitar que tenha esse comércio de órgãos quanto a doação do corpo ou órgãos para depois da morte tanto o código civil quanto a lei de transplante permitem e no caso da pessoa que não deixou vontade expressa quem vai decidir são os familiares se eu não deixar expresso que eu quero doar o meu corpo e eu falecer e ter a possibilidade de meus órgãos serem doados para alguém aí os meus familiares vão ser questionados e quando tiver conflito entre a vontade do falecido e dos parentes eu disse que eu quero doar e aí eu faleço e meus pais falam que não ela queria mas eu sinto muito a gente não quer que os órgãos dela sejam doados aí se entende que prevalece a vontade da pessoa do titular de direito que faleceu não a dos parentes então tem um enunciado 277 do CJF que fala o artigo 14 do código civil ao afirmar a validade da disposição gratuita do próprio corpo com objetivo científico ou altruístico para depois da morte determinou que a manifestação expressa do doador de órgãos em vida prevalece sobre a vontade dos familiares e aí a pergunta que vocês fizeram da testemunha de Jeová finalmente a pessoa pode se negar a se submeter a um tratamento indispensável para a vida dela esse caso da testemunha de Jeová que ofende a minha crença eu para outros testemunhas de Jeová receber sangue acho que macula a pessoa de alguma forma para eles ofende a religião ofende a crença deles então eles preferem não receber mesmo que isso exponha a um risco de vida do que receber o sangue eu posso me recusar se isso é necessário para se a pessoa for capaz tiver consciente bem informada ela pode recusar se não também ela fere a dignidade dela porque que tipo de vida que ela vai ter se ela se ela entende que ela recebeu sangue por exemplo ela cometeu ela se sente impura que tipo de vida que a gente vai ter o problema surge com o incapaz quando o pai quer impura a sua religião eu não quero que eu faça no meu filho essa é porque o que a doutrina entende a jurisprudência é que a pessoa capaz pode renunciar ao direito a vida dela por exemplo porque ela teria uma vida indigna se ela recebesse ou incapaz não pode tá então o médico pode sim fazer a transfusão de sangue no incapaz o mais aconselhável é que esse médico para não entrar em conflito com os pais procure o ministério público procure validar a decisão dele já tem vários casos né falando que o meu filho é mas o médico pode agir porque a doutrina entende que é só quem pode renunciar tem que a ética do médico ele tem que procurar alguma maneira de salvar a vida nem que seja pela transfusão ou ele tem que procurar o ministério público é se for emergência ele tem que e a pessoa que for morrer e se ele não for agir na hora ele tem que agir na hora porque senão a pessoa e ela não pode abrir mão quer dizer os pais não podem abrir mão por ela como não é a pessoa ali que está abrindo mão porque ela é incapaz ela nem poderia o médico pode agir e tem que proteger inclusive eu tive eu fiz uma cirurgia eu 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 recebi sangue né e eu antes o médico já imaginou ele pediu para me ensinar um termo perguntou se eu não era de ser muito de hogar e se eu autorizava em caso que se precisasse eu poderia receber sangue eu autorizei então eles perguntaram antes eu assinei um termo antes da cirurgia caso precisasse precisou mas eles tiveram esse cuidado acho que agora eles têm esse cuidado de perguntar antes se a pessoa aceita ou não essa impressão é porque depois a pessoa está inconsciente e ela não vai poder manifestar a vontade eu fiz uma cirurgia que nem nem tinha muito assim pra lá eu não acredito é é só pra eles se resguardarem porque no momento que você está inconsciente você não vai poder até doação de ordens eles devem perguntar e tem também um enunciado que trata disso gente da questão de você poder renunciar ao tratamento que vai salvar a sua vida e é o 403 então o direito à inviolabilidade de consciência e de crença previsto no artigo 5º inciso 6º da Constituição Federal aplica-se também a pessoa que se nega a tratamento médico inclusive transição de sangue com ou sem risco de morte em razão do tratamento ou da falta dele desde que observados os seguintes triférios capacidade civil plena por isso que da criança não dá pra renunciar excluído o suprimento pelo representante ou assistente então não dá nem pro pai suprir a ausência de capacidade manifestação de vontade livre consciente informada e oposição que diga respeito exclusivamente a própria pessoa do declarante então você não é nem só do menor se tem uma pessoa maior de idade inconsciente que não manifestou vontade eu não posso abrir mão por ele falar mas ele não quer receber transfusão tá pra abrir mão tem que ser capaz tá consciente e abrir mão em nome próprio você não vai abrir mão em nome do outro era mais isso sobre direito ao corpo do transexual a gente já vai ver daqui a pouco direito ao nome o princípio que vigorou por muito tempo no nosso ordenamento é o princípio da imutabilidade do nome que tá na lei de registros públicos então a lei prevê que a pessoa pode mudar o nome antes a lei previa que ela só podia mudar em uma hipótese no período de um ano depois de completada a maioridade depois a lei em 2009 passou a prever alteração por exceção motivadamente após a audiência do Ministério Público alteração é a alteração posterior do nome mesmo após esse período de um ano então o princípio que vigorou por muito tempo era esse da imutabilidade você só podia mudar o nome um ano depois de completado 18 anos depois esse princípio foi sendo mitigado cada vez mais por diversas leis por essa introdução na lei de registros públicos que previu que você pode mudar o nome se você motivar o seu pedido da mudança tem mais outras leis a lei do Clodovil que é de 2009 que permite que o enteado ou a enteada utilizem o nome de família do padrasto ou da madrasta e tem a lei dos apelidos que permite a substituição do prenome pelo apelido pelo qual a pessoa é conhecida publicamente Xuxa Lula então esse princípio foi sendo mitigado cada vez mais hoje a gente ainda pode dizer que existe porque o nome está ligado à identidade da pessoa em regra não se deve mudar mas ele tem que ser bastante ponderado com a dignidade da pessoa humana porque o nome deve servir para promover a nossa dignidade se uma pessoa a partir de 18 anos é justamente para assegurar o direito ao nome da pessoa porque quem escolhe o nome da pessoa não é a gente são os nossos pais são os pais e aí quando você tem capacidade de escolher para dar um mínimo de autonomia para você poder escolher o seu nome e nos outros casos vai ter que ser motivado você vai ter que explicar porque que você está mudando e normalmente vai estar atrelado ao princípio da dignidade a razão de você mudar então porque você sofre um constrangimento muito grande com o seu nome ou porque você tem uma identidade de gênero diferente do do seu sexo biológico e do nome que foi dado e aí vai estar tudo ligado à dignidade da pessoa humana professora e por conversão religiosa eu já tive um cliente que ele é judeu e ele é muito mais conhecido como Isaac Jacob que é o apelido dele na comunidade todo mundo conhece assim mas na realidade o nome dele é Pedro não sei o que lá e ele veio me perguntar se ele podia nos documentos ter o nome hebraico que todo mundo conhece então ele pode com certeza ele pode pedir para um juiz reconhecer que a que a identidade dele está ligada a esse nome hebraico pelo qual ele é conhecido e que ele inserir esse nome hebraico no nome dele ou trocar o prenome dele pelo nome hebraico ia promover a dignidade dele porque ia fazer ele ser chamado no registro civil pelo nome que todo mundo conhece ele ele não ia ter nenhum tipo de constrangimento todo mundo conhece ele por Isaac aí algum dia pedem o RG dele e na verdade está lá para ele então ele teria que mostrar para o juiz como essa mudança vai promover a dignidade dele e aí o juiz vai analisar quase o acaso tem muitos casos que os juízes eu já vi mesmo na defensoria que a pessoa se sentia constrangida com o nome mas o juiz entende que aquilo não constrange que é muito complicado né gente porque é muito subjetivo você dizer o que constrange o que não mas tem juiz que vai entender que eu acho que isso não é constrangedor então para a pessoa também não pode ser aí tem que ter uma análise bem cuidadosa né e geralmente é muito complicado para você mudar de nome você vai ter que provar que você não está fugindo de credores juntar uma série de certidores provando que seu nome não está sujo na praça não é esse o caso porque pode ter gente que vai fazer o mau uso dessas mudanças de nome então é um procedimento burocrático difícil mas eu entendo que essa questão do constrangimento ela é muito subjetiva e às vezes você coloca a pessoa numa situação de ter que levar a testemunha para mostrar que ela se constrange né muitas vezes a gente pede uma declaração escrita da própria pessoa explicando porque ela se sente constrangida ou explicando porque para ela é importante ter o nome de Isaac o que isso significaria para ela o que mudaria na vida dela explicar de uma forma muito pessoal mas aí não tem como precisa disso para provar motivar para o juiz a mudança né e eu entendo que não se deveria entrar tanto nisso de ah constrange de forma objetiva porque como é que você vai analisar o que constrange uma pessoa e não constrange outra é difícil né então a melhor doutrina entende que o nome é um direito da pessoa e que deve promover a sua dignidade e ser um espaço de autonomia existencial essa expressão é do Anderson Schreiber que é o manual que eu usei mais para preparar a aula que eu recomendo gente para essa parte de geral pelo menos isso é muito bom e é bem a visão da defensoria Schreiber sobre o direito à imagem o código civil ele protege o direito à imagem muito ligado à honra à boa fama a fins comerciais então você pode proteger o direito à imagem quando estiverem violando a sua honra ou a boa fama ou a sua respeitabilidade ou usando a sua imagem para fins comerciais mas a doutrina foi criando um direito à imagem autônomo mesmo que não por exemplo usam uma imagem minha para uma coisa positiva não para denegrir a minha imagem eu poderia mesmo assim pedir uma indenização porque o direito à imagem existe como direito autônomo eu posso tutelar ele ainda que outros direitos meus não estejam sendo violados pela mesma situação tem um exemplo desse posicionamento da doutrina aí da jurisprudência a súmula 403 do STJ que fala que independe de prova do prejuízo a indenização pela publicação não autorizada de imagem de pessoa com fins econômicos ou comerciais aqui a súmula fala expressamente da imagem publicada com fins econômicos ou comerciais mas a doutrina entende que mesmo que a minha imagem tenha sido publicada sem nenhum ganho econômico para quem publicou e mesmo que não fira a minha honra eu tenho direito de tutelar eu não sou obrigada a ser exposta mesmo que isso não fira a minha honra e a empresa não ganhe nada divulgando a minha imagem eu posso sim tutelar e exigir que não divulguem a minha imagem é um direito autônomo isso 403 o STJ mas ele não é um direito absoluto você pode renunciar assim como pode renunciar ao próprio corpo que a gente viu em algumas situações o direito à imagem também por isso que a gente pode fazer gravação explorar a imagem e aí a doutrina coloca alguns critérios de ponderação para a gente analisar essa renúncia ou o conflito aí o que a gente estava mais tratando na questão de biografia aqui na imagem também surge muito os jornais revistas que publicam imagem de pessoas ou notícias que necessariamente vão ter a imagem de alguém eles podem publicar isso está violando o meu direito à imagem o que vai prevalecer aí é bem o caso que vai ser resolvido de forma casuística ponderando o direito da informação e o direito à imagem tá e aí a doutrina coloca alguns critérios para essa ponderação aí eu vou citar aqui os critérios do Luiz Roberto Barroso que também foram indicados pelo Anderson Schreiber a veracidade do fato a licitude do meio empregado na obtenção da informação a personalidade pública ou privada da pessoa o local do fato e a natureza do fato então esses são os critérios que vão ser levados em conta para ponderar se poderiam publicar uma imagem naquela circunstância ou não então por exemplo agora com o Brumadinho a gente está vendo milhares de imagens de fotos de entrevistas de vídeos em que aparecem pessoas lá as emissoras tem o direito de os jornais revistas emissoras podem publicar as imagens dessas pessoas mas o que aí vai essa ponderação entra bem qual que é a natureza do fato é verdade o que está sendo publicado ali é o fato eles estão publicando porque eles estão atrás da ele está se tornando notícia pelas pessoas ou ele já é notícia por si só ele já é notícia por si só foi um acidente trágico que a gente está usando as pessoas para criar notícia já existe a notícia e para publicar essa notícia você precisa necessariamente expor a imagem de algumas pessoas no caso daquela mulher que ficou parecendo que estava sendo salva da dama pelo helicóptero e tal nesse caso ela não teria direito então sempre a gente pode ir na justiça e aí vai ter que ter sempre essa ponderação no caso concreto é muito difícil a Xuxa não conseguiu tirar aquele filme dela a Xuxa? sim ela conseguiu na justiça para tirar o filme dela direito ao esquecimento isso direito ao esquecimento exatamente então vai ser sempre caso a caso que a gente vai ter que ponderar se aquilo traz muito sofrimento esse caso daquela mulher ela perdeu o bebê de dois anos na reportagem aquele momento provavelmente vai virar o sofrimento para ela é se ela não quiser que a imagem circule ela pode argumentar outra sim que não era necessário para noticiar a tragédia eles não precisariam necessariamente expor tanto a vida dela assim aí é uma questão tudo de se analisar caso a caso os argumentos que vão ser levantados e a pessoa pública ela existe isso de pessoa e a pública que muitas vezes a gente ouve ah mas a pessoa pública pode ser fotografada por paparazzi pode sim sair na revista e ela não tem direito a imagem não é absolutamente não então a pessoa a pessoa pública ela é isso ela podem divulgar fotos dela em qualquer circunstância ela não tem direito a idealização sim ou não não ela tem ninguém não é não é porque eu sou famosa eu sou artista que façam o que quiser da minha imagem e nada vai me lesionar não é irrenunciável direito à imagem está ligado à definição do ser humano então toda pessoa vai poder tutelar o seu direito à imagem inclusive a pessoa pública aí vai ser é isso vai cair na casuística os réus da Lava Jato então sempre foram expostos pelos noticiários a gente viu a imagem deles viu o nome viu tudo foram mas tem o interesse público em saber o que aconteceu em quem que foi preso nas investimentos tem então difícil argumentar nesses casos por exemplo de muita repercussão nacional que envolve governo que a imagem da pessoa não poderia ser exposta mas aí é isso vai ser sempre essa ponderação tipo aquele caso da Cicarelli se não me engano do mar né é precisava né feriu bastante o direito à imagem feriu porém ela estava fazendo uma coisa que ela não deve fazer eu não lembro se o julgado você lembra se o julgado foi não lembro para retirar ou se ou se usou esse argumento mas expondo os argumentos que ela estava é mas por mais que ela estava em um lugar público isso não significa que isso possa ser filmado e exibido para todo mundo né e ela estava em um local público mais distante né não era que ela estava assim é você acha que já conseguiu tirar o filme né mas é bem não mas é porque o filme ela fez o filme para né o filme foi comercializado entendeu é diferente a pessoa está fazendo uma coisa ali entre aspas relativamente na privacidade alguém filma ela fez aí é mais o direito ao esquecimento que eu coloquei ele está ligado ao direito à imagem mas também ao direito à privacidade então eu coloquei para a gente tratar aqui no direito à privacidade ele existe esse direito ao esquecimento ele não está previsto em lei mas é uma coisa que tem sido reconhecida pela doutrina e pela jurisprudência aí tem os mais radicais que vão ser as pessoas que vão falar que ele é absoluto em todo caso eu posso ser esquecida eu tenho direito a ter apagado a minha imagem do vídeo que eu fiz quando eu era adolescente que é absoluto então sempre você vai ter aí tem os radicais para o outro lado não quanto mais informação para todo mundo melhor ninguém tem direito a ser esquecido o importante é que todo mundo tem acesso a informação de todo mundo é o radical para o outro lado e aí você vai ter o meio termo que eu acho que é o ideal que é você ponderar sempre no caso a caso se está sendo violado demais lá o direito da pessoa ou se o mais importante naquele caso específico é garantir o acesso à informação e alguns casos que eu já vi chegar na defensoria é caso de gente que cometeu o crime há muito tempo já teve até aquela recuperação no terminal que fala de apagados reabilitação só que continua aparecendo no Google por exemplo quando digita o nome da pessoa na época que ela cometeu o crime teve uma notícia sobre o crime e tinha o nome dela então você já está reabilitado mas o empregador vai digitar o nome da pessoa no Google e vai aparecer lá a notícia do crime ela tem direito ao esquecimento eu entendo que sim se foi um crime de tipo Suzana Richthofen nem se ela quisesse ela conseguia ser esquecida mas um crime que teve uma repercussão pequena que fez duas vítimas vale a pena a gente manter aquilo como notícia pública ou vale a pena a gente dar a chance para a pessoa realmente conseguir um emprego e deixar aquilo para trás é isso que vai ter que ser ponderado teve um caso bem famoso teve um caso bem famoso eu não vou lembrar agora qual é o nome do caso mas ele é utilizado até para parâmetros de monografia uma amiga minha fez uma monografia referente a esse caso e foi um cara que ele estuprou umas crianças matou aí pagou fez a pena foi condenado pagou pelo crime conseguiu assim excepcionalmente que é um caso excepcional conseguiu se reabilitar na sociedade então mudou de cidade sabe construiu família aí depois de muito tempo uma eleitora de televisão foi fazer uma reportagem se lembrando desse caso aí foi lá na casa dele expôs ele para todo mundo para toda a comunidade que ele vivia no bairro aí assim acabou o interesse de uma pessoa que mudou de vida que não representa o perigo que não foi um crime que tem uns tem crimes que tem sentido histórico os crimes da ditadura a gente não pode esquecer tem um valor histórico tem crimes que não que envolveram poucas pessoas e que vale muito mais a pena você preservar aquela pessoa que cometeu um crime que agora está reabilitada que mudou de vida que quer conseguir um emprego que quer vale muito mais a pena você preservar isso do que um direito à informação ali que nem existe muito quem que vai estar curioso num crime que envolveu duas pessoas que aconteceu 20 anos atrás não teve nenhuma repercussão vai ter que as vítimas podem se sentir mal é então vai ter que ponderar isso vamos fazer um intervalo antes de seguir tchau